Olha lá, ué. Pai, isso é um dente. Olha isso aqui, ó. Pai, esse tempo todo você tinha razão. O grandão tá querendo se aproveitar da minha mãe. Parar, vai dizer... Não, não vai, não vai. Chega, chega, pai. Pai, 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 é. Pai, eu não consigo te segurar. Você é mais forte que eu, por favor. Pai, por favor. Pai, 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 peraí. Gente, me ajuda aqui. Pai, por favor, você é mais forte que eu, pai. Pai, pai, pai. Tá me levantando. Isso aqui desliga a gente? Não sei, tá vendo aí? Você quer ficar passando vexame à toa? Ai, tão saindo. Vamos atrás, vamos atrás, pai. Ih, vamos atrás. Tá estranho isso? Que que ele tá segurando minha mãe assim, pai? Não, você não vai. A gente vai seguir. A gente vai ver o que que eles vão fazer. Pai, porque ele tava estranho, pai. Não te falei. Não te falei. Gente, eu não sei. Eu tô achando estranho. Tô meio bizarro. Eu, tipo... Tudo bem minha mãe ter saído pra comprar suplemento com ele, mas do nada. Ela ter saído pra tomar café com ele. Olha, olha. Ai. Você tá vendo? Tô, tô. Calma, pai. Aqui não tem mais. Você não precisa esconder. Você tem que esperar um pouco eles saírem. Não, pai. Não vai fazer escândalo. Olha aqui. Se você fizer escândalo, minha mãe não vai te perdoar. Eu não gosto de vestir o homem. Vou fazer melhor mesmo. Eu vou seguir e vou ver o que que eles vão fazer. Então, isso é melhor. Porque eles estão com alguma compra na mão? Eles compraram alguma coisa? Não, não tem nada. Cadê, pai? Nossa, perdeu o... Perdi. Tô vendo? E agora? Ah, vamos andando, perfeito. A gente acha. Calma aí, gente. Quando a gente achar eles, a gente volta com vocês. Calma aí. Então vocês viram, né? Não tá com nada na bola, né? Pai, fica tranquilo. A gente vai andar pra eles novamente. Calma aí, gente. Eu só acabei de encontrar eles. Pai, parece que eles estão entrando no Uber. Estão. Não sei se é Uber, se é motores. Eu não sei o que que é, mas parece que eles estão... Ó, eles estão conversando ali. Ó, ó, ó. Cuidado pra eles não verem a gente, pai. Tô esconderando. Olha lá, pai. Ele tá vindo a porta do carro pra ela. Olha lá. Lohani, isso é personal, Lohani. Pai, vamos pro carro. Isso não é personal. O carro tá ali, vem. Tá ali. Calma, calma. Segura. Ai, peraí que tá levando a minha mãe, gente. Bizarro. Calma aí. Nossa, tá aqui do lado. Vai rápido, pai. Pai, não sei. Qual é o carro? É um Peugeot. É um Peugeot. Deve passar ainda. Ó, vou fechar a porta aqui. Vai, 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 vai. Vou botar sempre, gente. Calma. Não, ele tá vindo. É esse aí. É esse, é esse, é esse. Vai, pai. Gente, como assim? Agora você me dá ouvido, né? Agora eu tô certo. Gente. O grande. Tu acha certo a tua mãe com ele dentro do carro? Tá levando a minha mãe pra algum lugar. Gente, é um dente. Porque eles não estão comprando nada. Eles não estavam com nenhuma sacola na mão. Primeiro, falaram que iam comprar. Não compraram. Sim, pai. E agora estão indo pra não sei aonde, entendeu? Eu sei, pai. A gente tem que seguir. Não deve ser pra nossa casa, né? A gente tem que seguir eles, ver o que eles vão fazer. Porque, gente, isso não está certo. Não tem como. Isso não está certo. Eu tô aqui desesperada porque eu não estava esperando uma coisa dessas. Mas a gente vai conseguir descobrir o que tá acontecendo. Vai, pai, vai, 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 pai. Eles deram uma outra volta ali no shopping. Estão tentando... Estão tentando o quê, pai? Estão tentando despistar a gente. Que despistar? Você acha que... Quem saiu do shopping e deu outra volta? Pai, você tá louco? Você acha que eles sabem que a gente tá seguindo eles, pai? Ué, não sei. A gente se escondeu super bem. Em nenhum momento a gente deu nenhum mole. Agora a gente perdeu o carro de vista. Tá fazendo um caminho que eu não conheço. Agora a gente perdeu o carro de vista, pai. É porque eu não sei. Se aquilo ali for Uber, às vezes os Uber ficam perdidos aqui dentro. Sim. Não é Uber, né? Porque ele não tava dirigindo o grandão. Sim, ele não tava dirigindo. Ele virou aí? Não virou, pai? Ué, não. Tá lá na frente, não tá? Não. Tá sim, pai. Ele foi direto. Gente do céu. Peraí, pai. A gente precisa encontrar esse carro de novo. Tá. Pessoal, a gente conseguiu encontrar de novo. Tava, tipo, mais na nossa frente. Mas a gente saiu do shopping juntos. E a gente vai seguir pra ver onde é que isso vai... Onde é que vão parar. Esse é o caminho da nossa casa, pai? Você sabe dizer? É. É o caminho da nossa casa. Pode ser que eles tão indo pra casa, Rony. Porque tem que pegar retorno? Tem que fazer alguma coisa? E onde é que é o retorno? É ali na frente, ó. Ele armou a certa. Então a gente pode ver. Se ele pegar o retorno... Eu acho que ele tá indo pra casa, Rony. Você acha, pai? Sim. Então se for isso, a gente tá louco, pai. A gente tá ficando maluco. Não, mas nada... Mesmo se tiver indo pra casa, Rony, nada disso que ela fez. Não, pai. Imagina se não tiver nada errado, eles só foram tomar um café juntos. Tipo assim. Como assim? Vai tomar cafezinho com o personal no shopping, Rony? Tá certo isso? Mas se eles não forem pra lugar nenhum, eles tão indo pra casa... Não, Rony, eles já foram. A gente espionou eles todo o tempo. Não tava acontecendo nada. Aqui é a nossa casa? É o caminho? É o caminho. É a nossa casa. Tem certeza, pai? Sim. Eu não reconheci esse caminho, não. Aqui, quando tu virar à esquerda, tu vai à direita. Mas e onde é que é o retorno? Não tem resíduo? Não, já é esse retorno. Do shopping pra nossa casa. Entendeu? Entendi. Ó, ele ligou a seta pra direita. Então acho que eles vão pra casa. Não, ele desligou. Ele desligou a seta, pai. Então, mas só de vir aqui no shopping... Pai, será que não é melhor a gente ligar pra minha mãe e perguntar onde você está? Não, não. Agora eu quero ir aonde ela vai. Mãe, pai, mas... Botou a seta pra esquerda. Não tá indo pra casa. Não, pai. Não tá indo, não. Não tá indo. E agora, gente? O que a gente vai fazer? Não tá indo pra casa, ó. Pai, o que a gente vai fazer, pai? Não sei. Tá vendo? O tempo todo eu falando, você não acreditando. E agora? Você acredita? Sim, pai. Mas só que não adianta você ficar reclamando. Por mim, eu ligava pra minha mãe e perguntava pra onde ela tá indo, pai. Por favor, pai. Eu quero ver o que ela vai fazer. Não. Gente, meu Deus do céu, pai. Olha só. Nossa casa é pra cá. Ela tá indo pra cá. É isso, gente. Tá indo no sentido shopping de novo. Entendeu? Meu Deus, gente. Gente, eu não sei o que que tá acontecendo, pai. Ó. Sério, gente. Eu tô desesperada. Não acredito. Minha mãe não faria uma coisa dessas. Entende, pai? Mas você não tá vendo, Roy? Eu sei, pai. Mas não sei. Você não tá acreditando vendo? É isso? Não, pai. Ó, botou a seta sentido praia. Como assim? Sentido praia, gente? Sentido praia, ó. Botou a seta pra cá sentido praia. Pai, vamos continuar seguindo eles. Se eles estiverem indo, tipo, próximo de... Não sei quando eles estiverem parando ou em algum lugar que a gente já entenda melhor o que eles estão tentando fazer, a gente volta com eles. Pode ser? Tá bom. Vou ficar aqui na corra deles. Ó, já tem um tempo já que a gente tá andando aqui na orla da praia, né, pai? Sim. E eles tão ali, ó. Tão ali na frente. Tão indo pela praia. E a gente não sabe o que que tá acontecendo. Por que que eles tão na praia? O que que eles tão fazendo? Eles tão andando tanto tempo na praia assim, mano. Pois é. Será que eles tão indo pra casa do Grandão? Entendeu? Não sei. Porque eu não sei onde o Grandão mora, pai. A gente tomar um café, sei lá, lá. Vai fazer o quê? Água de coco? Essa hora nem tá aberta a coisa. Meu Deus, gente. O telefone até caiu, pai. Sério, gente. Eu tô muito nervosa, pai. Vai mais perto, pai. Imagina aí. Você não tá com medo de perder? Não. Eu não vou perder. Meu Deus, gente. Meu Deus. Eu não quero que eles vejam que a gente tá seguindo, entendeu? E aí, pai? O que que eles tão fazendo? Onde é que eles vão parar? Eles vão parar aqui? Eu não sei. Como é que eu vou saber agora? Pai, eu não sei, pai. Eu tô nervosa aqui, pai. O que eu tô fazendo é seguir. Entendeu? É seguir eles. Ai, tudo bem, pai. Mas aí... Você acha que eu tô nervoso? A Ana tá num carro com um carro que eu nem conheço. Entendeu? Tá, pai. Meu Deus, gente. Vou dar uma certa. Vai parar, pai? Pai, ligou o alerta. Vai parar. Pai, faz igual. Faz igual, pai. Isso. Faz igual. Ué, mas não para nunca. Vai parar. Não para nunca. Gente. Tão saindo. Gente, eles tão saindo. Pai, não chega mais perto. Não chega mais perto. É minha mãe. Gente, é minha mãe. É minha mãe. É minha mãe. E ele também. O grandão também. Ele venceu. Acho que eles vão pro quiosque. Gente. Olha só. Tá vendo? Pai, a gente tem que arrumar um lugar pra parar o carro, pra flagrar eles. Sim. Calma aí, gente. A gente vai parar o carro em algum lugar. E a gente vai flagrar ele junto com vocês, né? Não, não, não. Gente, a gente acabou de sair do carro. A gente conseguiu um lugar, né? Pra poder estacionar. E eles tão vindo dali, ó. Tão correndo, pai. Ela fazendo o quê? Eu não sei. Olha eles correndo aqui. Nossa. Tá tipo, fazendo um trotezinho. Olha. Ele tá com a mão no ombro dela. Olha ali. Acho que ele tá incentivando, falando é isso. Incentivando, não. Ele tá com a mão. Ele tá abraçando ela. Ele tá incentivando. Ela manda ela respirar. Não, não. Ele... O Hania não tá só com a peneira no Hania. Ali eu não tô plantado demais. Ela falou que é na praia? Ela falou? Mas não precisa falar tudo. Ela precisa falar tudo porque tá acontecendo. Precisa. Não precisa? Eu não falo tudo. Ela precisa sim. Vamos atravessar. Vai atravessar? Cuidado. Vamos. O que eles tão fazendo ali, o Hania? Não sei. Não sei. Eles tão caminhando na praia? É isso? Olha só. É, mãe. Tá caminhando. Tava correndo. Agora é pouco. Que nem dois não sei o que? É isso? Dois não sei o que é o que, pai? Ué, você não tá vendo? Tá normal. Não tá normal não, Wanda. Você não tá vendo? Ai, pai, eu não sei mais o que fazer, pai. Como assim? Por mim, ó. Por mim, a gente ia lá agora. Pegava eles no flagra e falava, mãe, isso tá estranho. Não, eu quero ver. O que que tá acontecendo? O que que vocês tão fazendo? Eu não lembro. Ele tá esperando dar um bote. Ele tá esperando, Wanda. Eu sei que ele tá esperando. Pai, minha mãe tava gritando. O que? Mãe! Para de levar minhas coisas aqui. O que que é isso, mãe? Meu celular. Eu fico falando até minhas coisas. Meu celular. Me arrombaram. Eu fui lá atrás,новás, do Plutete. Pegou meus negócios e me levou. Como assim? Você não tava com o personal? Eu tava, mas, me levou. Ele ficou lá atrás do Plutete. Não, cadê o grandão? A gente tava, a gente tava passando aqui por acaso... O que que vocês tão fazendo aqui? Ih, o grandão! Ele conseguiu, será? Conseguiu o que, Ana? O que que roubou o teu? Meu celular! O que que foi, gente? Aconteceu o grandão! O que que houve, cara? Aqui. Gente. Cara, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Júlio, calma, um pivete, eu tava ali, pegou o meu celular e ele conseguiu resgatar o meu celular. Mas tá vendo? Por que vocês não estavam em casa? Aquela história que você contou, cadê as compras que você ia comprar? Calma, gente, calma. Calma, gente, o quê? Calma. E você, grandão? Calma, deixa eu explicar, calma. A gente veio pra fazer um jogging, tava tudo bem antes. Mas vocês não falaram que ia treinar na rua, gente? O que vocês estão fazendo aqui? Quando eu vi, eu assisti, eu tava indo no Hortifruti. E a caminho, a gente passou aqui, viu você gritando, a gente pagou o carro. É. E vocês, o que vocês estão fazendo aqui? A gente tava fazendo uma atividade física. Mas e cadê os suplementos que vocês iam comprar? A gente passou no shopping, mas... O meu pai tá rindo, porque eu não é roxa. E ela tá rindo, pai? É, por que você tá rindo, né? Cadê os suplementos? Não, a gente passou no shopping, a gente procurou os suplementos, mas enfim, a gente achou o preço pouco caro, passamos algumas lojas. Como a gente saiu sem muito peso, sem muita compra, eu pensei... É, a Rico pegou o celular, né? Sim. Tá vendo? Se tivesse em casa... Se tivesse em casa, não teria acontecido isso. É, pai, mas... Se tivesse em casa, não teria acontecido. Se você que botou lá na rua, você é responsável por ela, cara. Mas ele conseguiu o telefone de volta. Calma, esse é um local que eu sempre tô aqui. A gente sempre aproveita a beira do mar. É calma, é tranquilo. Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer. Ah, tão tranquilo que roubaram ela. Pai, mas pode acontecer com qualquer pessoa esse tipo de coisa. É. Tá, gente. Obrigada, André. Então, acho que acabou tendo por hoje, né? Depois disso, né? Já quer roubar o celular. É. Roubaram, mas vai recuperar. Então, a gente deixa para o próximo, marcamos o próximo dia. Se tiver próximo, porque depois... Pai, pai, pelo amor de Deus, pai. Não, mas eu gostaria muito de oferecer uma outra aula melhor do que essa. Sinto muito. Espero que eu tenha uma chance de ver aqui. Assim, vai ser uma experiência incrível para mim. Poder caminhar, ver o mar. Tá, então acabou. Acabou a aula, a gente pode ir embora. Acabou. Podemos ir embora. Então tá bom. Então, tá. Cuidado, gente. Na hora de atravessar. A gente estava indo no Hortifúrdia. Nossa, agora acho que você viu aqui. No caso, a gente passou aqui, né, Laura? É. Espero que fique... Ai, meu Deus. Espero que fique de aviso, né? Não. Assim, na hora eu fiquei muito apavorada, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Ai, então é isso. Gente, vamos para casa. Para mim, não deu nada certo. Calma, pai. Você falou que ia no shopping. Gente, calma. Você falou que ia comprar alguma coisa. Eles explicou que os produtos estavam todos caros. Que legal. Calma, pai. Tá, mas tudo bem. Em casa, a gente conversa. Em casa, a gente conversa. Ele explicou. Tá.